Dando sequência, então, e aqui faço um meia-culpa, que quando eu botei segurança da urna, e a gente da imprensa tem essa mania de focar a questão da segurança na urna eletrônica, como se ela fosse o único elemento dentro do processo eletrônico de votação, talvez seja o mais importante, mas é isso que a Patrícia Sardá, nossa coordenadora de eleições da Secretaria de Tecnologia da Informação aqui do tribunal, vai conversar conosco. Então, é a segurança do processo eletrônico de votação e também a questão dos aplicativos, iniciando por este último tema aí, que é aplicativos. Bom dia a todos. Eu tenho, como o Jairo colocou, três assuntos para tratar aqui. Eu vou começar pela questão dos aplicativos, apresentar os aplicativos que a Justiça Eleitoral vai disponibilizar nessas eleições. Já vou abordar no decorrer dessa apresentação as eleições híbridas, que faz parte do tema, porque é uma questão bem simples e curta para abordagem. E aí, na sequência, então, nós entramos na questão da segurança do processo eleitoral, mas sempre tratado como segurança da urna. Os aplicativos para dispositivos móveis são desenvolvidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal de Santa Catarina não desenvolve aplicativos para utilização na eleição, a não ser que sejam aplicativos de uso interno e não seria o foco aqui da abordagem. Em operação, nós já temos, que vem de outras eleições, os aplicativos e-título, o Pardal, J.I. Processos, Boletim na Mão, Resultados, e em desenvolvimento, o aplicativo voltado para mesares. O e-título, até já foi mencionado pela Renata, ele é o título de eleitor digital. Ele vai poder ser utilizado nessas eleições para a identificação do eleitor, desde que o eleitor tenha feito o seu cadastramento biométrico, porque para apresentar, para ser identificado o documento que ele precisa para se identificar na sessão, precisa conter foto. Então, se ele já fez o cadastramento biométrico, a foto dele vai estar disponível na tela de identificação e os dados dele, número do título e tudo mais, ele vai poder utilizar, então, esse aplicativo na eleição. Ele tem uma página inicial de acesso, onde são descarregados os dados do cadastro do eleitor. E aí é exibido o documento. Também fica disponível nesse aplicativo o local de votação do eleitor. Então, se ele tiver alguma dúvida, é um eleitor que acabou de se inscrever, não tem certeza de onde é o local de votação dele, ele tem ali à disposição o seu local de votação. Nós vamos coletar agora, na sequência, até próximo da eleição, as coordenadas de georreferenciamento dos locais de votação. Então, inclusive, a partir daqui, ele vai poder acessar o mapa para a localização do seu local, se ele tiver dificuldade. Também fica disponível a certidão de quitação eleitoral, caso ele precise apresentar, e a certidão criminal. Aqui, a tela de local de votação. A certidão. E a validação, porque os aplicativos, os documentos virtuais, para se atestar a autenticidade deles, eles dependem de uma verificação pelo mesmo aplicativo. Então, se alguém tiver dúvida quanto à veracidade daquela informação que está sendo apresentada, ele vai ter uma leitura de QR Code, seu documento tem um QR Code, ou outro aplicativo vai poder ler e atestar a autenticidade desse documento. Na sessão eleitoral, nós não vemos necessidade dessa verificação, porque nós temos a identificação biométrica. Então, caso haja alguma dúvida por parte do mesário com relação à autenticidade daquele documento, tanto se ele tiver um smartphone e quiser verificar, ele pode, a partir do QR Code, mas a nossa identificação se perfaz com a identificação biométrica. Então, ele apresenta o e-título e vai ser identificado na urna, fechando os dois dados, perfeito é o eleitor, um eleitor, um voto, e ele vai estar habilitado a votar. Temos também o Pardal, já foi mencionado pela Renata também, é o aplicativo para as denúncias, principalmente de rua, que podem depender de imagens, então fotografia, um vídeo, uma identificação de uma irregularidade, podem ser apresentados por esse aplicativo, que, na verdade, eu tenho as telas aqui, dele e de alguns outros, que não são os definitivos, porque eles ainda estão em desenvolvimento. Eu estou utilizando o que está disponível na loja, as imagens estão lá disponíveis na loja, mas ele não deve ter muitas alterações. Então, aqui, como cadastrar a denúncia, ele pode capturar uma foto, buscar da galeria um vídeo ou um áudio, e, inclusive, acompanhar as denúncias que, eventualmente, tiver feito. É preciso definir a UF, de onde ele vai fazer a denúncia, e configurar, para configurar inicialmente, e depois, então, cadastrar a denúncia com os dados dela, local e tudo mais. Pode acompanhar o andamento dela. Bom, o J.I. Processos é um aplicativo que já está em funcionamento também, e ele se presta acompanhamento de tramitação processual. Então, ele se destina principalmente aos advogados, às partes, ou também aos interessados que queiram acompanhar algum processo judicial que tramitem na justiça eleitoral. Então, ele também é bastante simples de utilização. Ele estabelece os critérios de pesquisa, qual o processo que ele pretende pesquisar, e ele consegue acompanhar o andamento, inclusive, favoritar o processo para facilitar a localização dele depois do acompanhamento. O boletim na mão já foi utilizado na eleição passada também, e ele é um importante instrumento para se atestar a confiabilidade dos resultados. O resultado das urnas eleitorais, das urnas eletrônicas ou das sessões eleitorais, ao final da votação, é impresso um boletim de urna, e esse boletim de urna fica fixado na sessão eleitoral. Todas as sessões eleitorais têm na sua entrada, após o término da votação, o boletim de urna ali é fixado para dar publicidade. E agora esse boletim tem um QR Code, e ele pode ser lido pelo aplicativo Boletim na mão, ele vai extrair todos os dados desse boletim, que podem depois ser verificados com os dados que foram totalizados para cada uma das sessões. Então, para confrontar o resultado que se verificou lá na sessão com o resultado que a justiça eleitoral totalizou. Aqui ele apresenta a imagem do boletim de urna capturado para que seja verificado com todos os dados daquela sessão eleitoral. O aplicativo Resultados, também já foi usado na outra eleição, ele se destina à apuração. Então, ele entra realmente em funcionamento no dia da eleição, após a votação, quando começa a apuração dos resultados. e ele vai fazendo acompanhamento em tempo real da totalização dos votos. Então, tanto pode ser usado o aplicativo no smartphone ou a gente pode, já de conhecimento de todos, a apuração pode ser acompanhada por navegadores também, da internet, que também são atualizados em tempo real. Então, ao mesmo tempo que nós estamos verificando aqui os resultados, os resultados estão sendo disponibilizados para o público externo. Então, isso é o mesmo tempo que nós conhecemos, o público externo pode conhecer. Aqui mais uma tela dos resultados, com um exemplo de candidaturas. Aí, voltando à questão da identificação do eleitor, seja pelo e-título, seja com qualquer outro documento, e nas eleições, eu queria só fazer um breve relato aqui de como é que funcionarão as eleições híbridas. Porque aqui em Santa Catarina, nós estendemos agora o cadastramento biométrico a todos os municípios do Estado, todas as zonas eleitorais. Algumas, nós tivemos revisão do eleitorado, alguns municípios, então já temos 100% do eleitorado cadastrado com a biometria. Mas em alguns municípios, não. Nós ainda estamos mais no início ou com metade do público já atendido, mas temos uma situação distinta, entre biometria ou não biometria. Como é que vai funcionar isso? Para o eleitor, vai ser transparente. Ele vai... Se o eleitor já tem a biometria, o caderno de votação também vai conter a foto dele e os demais dados. Na hora que o mesário digitar o número da inscrição dele para habilitá-lo, a própria urna, o terminal, o microterminal, já vai pedir a identificação da biometria. Então, que o eleitor coloque lá a sua digital para ser identificado. Se for um eleitor que não tem cadastro biométrico, a urna só segue a partir da identificação do número do título, é liberada para votação. Então, aí a identificação pelo mesário segue os padrões convencionais de atestação pelo documento apresentado e a confrontação da foto também com a pessoa que está apresentando o documento. Então, os sistemas estão preparados para isso e a identificação vai ser feita dessa maneira. Eu acho que vou deixar todos os assuntos para o final, para as perguntas, abrir os questionamentos de uma vez só. Enfim, entrando no assunto que é mais complexo, que é a segurança da urna eletrônica ou a segurança do processo eleitoral. Com a proximidade das eleições, o tema da segurança volta à tona e ele é amplamente discutido. Particularmente para essa eleição, eu acho que é uma discussão que não saiu da pauta desde 2016 ou de 2014, talvez, até agora. Então, assim, nós temos visto o quanto que se discute hoje a segurança da urna eletrônica. E, com isso, a gente acaba se tornando um prato cheio para as fake news também. Porque aí a gente vê toda sorte de afirmações e alegações com relação à segurança ou insegurança da urna eletrônica. E a gente tem tido bastante dificuldade até de conseguir refutar ou rebater esses argumentos. Então, até por isso, o propósito dessa apresentação. O propósito aqui é trazer para os senhores de uma maneira não tão técnica, demonstrar algumas barreiras que o processo eleitoral possui, a urna eletrônica principalmente. Todos os mecanismos de segurança. Para iniciar, eu vou passar um vídeo com uma apresentação de como funcionavam as eleições antes da urna eletrônica. Só para dar uma ilustrada. Imagina o trapo de todos os votos de toda essa gente. Até porque a contagem era manual. Manual e verbal. O TRE anulou as eleições de outubro de 94. Depois da prisão de uma quadrilha que fraudava os votos. Nós tivemos a oportunidade de anular várias e várias urnas que tinham bolos de voto com elástico dentro da urna. Porque desaparufusavam as urnas e introduziam dentro das urnas bolos de votos com elástico que evidentemente não passavam pela fela. Esse é um dos exemplos. A gente tem N outros exemplos. O voto formiguinha. Eu não sei se vocês já ouviram falar do voto formiguinha. O voto formiguinha era uma situação em que um eleitor mal intencionado se valia de uma distração do mesário. Ele entrava para votar. E ele trocava a cédula oficial por uma cédula fake. Conseguia colocar essa cédula fake na urna e levava a original em branco, a oficial em branco, para fora. E ali ele começava a aliciar os eleitores. Ou ele já tinha feito isso previamente. E aí, então, ele oferecia a BNS para o eleitor desde que ele trouxesse, ele levasse aquela cédula preenchida com o candidato. Já previamente preenchida pelo candidato. E desde que ele trouxesse, então, a cédula que ele receberia na sessão de volta para que continuasse esse processo ao longo do dia. Então, isso se chamava o voto formiguinha. Além disso, na totalização, as cédulas que vinham em branco, muitas vezes, aproveitando um mesário também mal intencionado, aproveitando da distração dos demais integrantes da mesa e ausência, às vezes, de fiscal, porque os fiscais não conseguiam, não conseguem acompanhar o tempo todo, todos os trabalhos, eles pegavam as cédulas em branco e já assinalavam para determinado candidato. Ou preenchiam para determinado candidato. Então, é para esse processo que a gente vê algumas pessoas tentando voltar. Ou assim, uma defesa para que a gente volte para esse tipo de processo de votação. E é por isso que a gente pretende, então, agora, demonstrar o funcionamento e o que a gente conseguiu eliminar com a urna eletrônica. Então, relatando, esse processo era manual com a intervenção humana. A intervenção humana era em todas as etapas, tanto na votação quanto na apuração, no transporte das urnas também. E aquele exemplo que o ministro Fux traz provavelmente deve ter ocorrido no transporte da urna entre o local de votação e o local de apuração. Ou talvez até no encerramento da sessão ali, em combinação dos mesares, não se sabe, mas em algum momento se aproveitavam para violar essa urna e praticar esse tipo de ato. Como consequência, a gente tinha um processo lento, vários dias de apuração, muitas pessoas envolvidas. E com isso, a gente tinha muitas falhas não intencionais, às vezes pelo cansaço, às vezes por distração, mas o mais importante eram as falhas intencionais que resultavam em fraude. E aí, com isso, então, a solução seria a automação do processo para tentar evitar ao máximo a intervenção humana ou que essa intervenção pudesse ser muito mais controlada do que da forma como era feito antes. Como o Jairo já colocou e como eu venho falando, é bem importante, então, a gente pontuar que eu trato aqui da segurança da urna eletrônica, mas vou trazer também mecanismos que fazem parte da segurança do processo como um todo. Porque a urna, ela é apenas um ponto dentro de toda a cadeia. Aqui nós temos uma visão dos sistemas eleitorais. Nós temos eles divididos em assuntos que seriam o cadastro eleitoral, candidaturas e prestação de contas, preparação das eleições, votação, totalização e o pós-eleição. A urna está dentro só, ela está muito bem representada, mas ela é apenas uma parte de todo esse sistema, de todo esse conjunto de mecanismos e de sistemas integrados que se autocontrolam também para que a gente tenha muito mais segurança. Esse processo todo é composto de procedimentos que, com a participação dos servidores da justiça eleitoral, naturalmente, dos juízes eleitorais, mas em grandes, em algumas etapas, em várias etapas desse processo, também o acompanhamento pelos partidos e coligações OAB e Ministério Público. Quais são as principais barreiras de segurança? A primeira delas é que a urna não tem conexão com a rede. Ela só é ligada na tomada. Então, ela não pode ser acessada pela rede, não pode ser hackeada. Pois é, mas e se até a NASA e o Pentágono foram invadidos? Eles foram invadidos porque eles estão na rede. A urna eletrônica não tem nenhum dispositivo ou conector que permita ser ligada, seja na internet ou qualquer outro tipo de rede. Ela é um projeto de hardware, semelhante a um computador, e um projeto desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ela é fabricada por empresas terceirizadas, contratadas, licitadas, mas sempre seguindo o projeto estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nesse projeto não há nenhum chip ou conector. Outro boato que surge também, que surgiu agora, recentemente, sobre a produção das urnas eletrônicas é que a empresa Smartmatic, aquela que é acusada de fraudar as eleições na Venezuela, que ela produziria as urnas eletrônicas. A Smartmatic nunca venceu uma licitação para a produção das urnas e mesmo que tivesse vencido ou qualquer outra empresa que seja contratada, ela deve seguir estritamente o projeto apresentado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é o responsável pelo desenvolvimento da urna em último plano. Outras barreiras de segurança que nós temos. Essa ausência de conexão com a rede da urna eletrônica, ela acaba se tornando um complicador para nós porque as urnas são preparadas manualmente uma a uma, porque nós não podemos colocá-las em rede para a preparação. Esse processo todo, ele consiste no seguinte, nós reunimos cadastro de eleitores, cadastro de candidatos junto no sistema da urna, os arquivos são preparados, colocados em mídias específicas, flashcards, para a carga para a carga das urnas que é feita e aliás todo esse processo de geração de mídias e de carga feito em audiência pública com a participação de partidos, coligações, OAB e Ministério Público. todo esse processo é feito urna a urna, então nós pegamos a mídia e ela é dado carga numa urna e depois em outra e em outra até que a gente consiga dar conta das mais de 15 mil urnas que nós teremos nas eleições em Santa Catarina, só em Santa Catarina. além disso as urnas depois de preparadas e nessa audiência de preparação elas são lacradas todos os compartimentos de acesso ao interior da urna são lacrados com lacres produzidos pela Casa da Moeda. Esses lacres são assinados na cerimônia de audiência pelos presentes então não só juiz e servidores da justiça eleitoral mas também OAB, Ministério Público, partidos e coligações se estiverem presentes no evento assinam esses lacres e eles são colados na urna. Esses lacres são de difícil violação e violados eles deixam rastros eles ficam manchados e é possível identificar que houve uma violação. Bom, além do que essas urnas ficam armazenadas em locais da justiça eleitoral organizados pela justiça eleitoral mas então vamos pensar o seguinte bom, e se alguém tiver acesso a esse local e consiga ainda assim romper o lacre sem deixar um vestígio de violação o que que poderia acontecer vamos ver o que que acontece desculpa na verdade faltou eu mencionar outro ponto é que o software o software é assinado o software com o arquivo é feito é produzido num software assinado e colocado na urna então nessa cerimônia de carga e aí se nós tentarmos então conseguimos acessar o local conseguimos romper o lacre e vamos tentar fazer uma carga uma nova carga dessa urna com um sistema violado como é que a urna vai se comportar isso isso foi feito nesse vídeo para demonstrar o comportamento da urna nós fizemos uma alteração nesse arquivo de carga e tentamos fazer uma carregar essa urna com esse arquivo não autorizado e a urna bloqueou ela reconhece a integridade desse desse arquivo e então se ela se ela entender que esse arquivo ele não é confiável ela ela trava e não deixa prosseguir nessa nesse processo de carga então cai por terra também outro boato de que qualquer software poderia rodar na urna eletrônica porque ela é um dispositivo eletrônico porque ela tem um mecanismo de reconhecer as assinaturas digitais como é que a urna detectou que esse software não era original ela trabalha com uma cadeia de confiança e mecanismos de criptografia e assinatura digital qualquer software introduzido na urna precisa ser criptografado e assinado digitalmente antes da geração do flashcard já no desenvolvimento no final do desenvolvimento dele essa tecnologia permite criar uma assinatura digital que só a urna vai reconhecer então quando a gente insere um flash a urna verifica a impressão digital do cartão e permite rodar só aquilo que for esperado ela identifica então essa impressão digital desse arquivo essa tecnologia de criptografia e assinatura digital é a mesma que é usada como mecanismo de segurança na internet então os nossos acessos a banco ou quando a gente faz uma compra online esses acessos são protegidos por criptografia e assinatura digital também é o mecanismo que utilizamos que é utilizado que é utilizado todo o processo judicial eletrônico brasileiro todo o processo judicial ele é protegido por mecanismo de criptografia e assinatura e também as criptomoedas nós temos hoje circulando cerca de 248 bilhões de dólares em criptomoedas que utilizam esse tipo de proteção e eu acho que não é muito difícil a gente imaginar a quantidade de pessoas que já deve ter tentado quebrar essa barreira de segurança para se apropriar dessas moedas e a gente não tem notícia de que alguém tenha conseguido por quê? qual é a única maneira de ultrapassar essa barreira de segurança? é usar a força bruta a força bruta é tentativa e erro só que uma senha uma senha de 13 caracteres ela num computador normal que fizesse um teste até tentar encontrar a combinação certa de 13 caracteres um computador normal levaria 9,6 milhões de anos para conseguir identificar um supercomputador conseguiria fazer isso em 96 anos a urna eletrônica ela usa uma criptografia de 64 caracteres então a gente consegue ter uma ideia do tempo que levaria para quebrar essa segurança bom mas aí vamos pensar o seguinte se alguém tentar barrar esse mecanismo de segurança antes da assinatura digital bom os códigos fontes são colocados à disposição da OAB do Ministério Público e dos partidos para verificação desses códigos fontes isso acontece seis meses antes da eleição e um pouco mais próximo da eleição o TSE então chama novamente essas essas entidades para a assinatura desse código fonte então o programa é nessa cerimônia assinado depois de verificado por essas entidades assinado em conjunto Justiça Eleitoral e todos eles a assinatura digital de todos compõem a assinatura digital do programa esses programas são guardados em sala cofre e podem ser solicitados para verificação assim sempre que necessário e então o mesmo programa que está guardado na sala cofre é aquele que tem que rodar na urna e é possível verificar na urna se a assinatura confere com a assinatura daquele programa que foi assinado na cerimônia do TSE esse mecanismo esse procedimento está estabelecido na resolução 23.550 do TSE outra barreira importante é a votação paralela ela acontece já há várias eleições e consiste no seguinte procedimento algumas urnas são sorteadas depois de prontas então a gente já acompanhou as urnas foram preparadas em audiência pública estão guardadas lacradas no local de votação aguardando para iniciarem a votação então na véspera elas já estão lá nas escolas guardadas lá prontas para serem utilizadas em cerimônia que nós sorteamos algumas urnas e elas são buscadas lá no local e trazidas para cá em um evento que é também acompanhado de auditoria externa elas são trazidas para cá para que sejam auditadas lá para o local porque essa urna ia ser usada na votação então também são chamados os partidos para acompanhar a carga de uma nova urna que vai ser substituída lá em substituição a essa que veio e essa vai ser auditada aqui no dia da eleição e no dia da eleição porque como outro mecanismo a urna só liga a partir só recebe só está apta a receber votos após a emissão da zerésima às oito horas da manhã então como é que funciona isso num ambiente controlado e tudo filmado cédulas previamente preenchidas são digitadas na urna então a cédula é mostrada para filmagem e também é filmada a digitação desse voto dentro da urna no final a gente soma o resultado das cédulas e esse resultado precisa ser igual ao boletim de urna que vai ser extraído dessa urna eletrônica no final do dia voltando um pouquinho nesse assunto então a gente já tem aqui uma atestação de que a urna foi ligada estava preparada para a eleição nós não sabíamos qual que era ela foi sorteada então essa urna foi submetida essa auditoria e verificado que os votos que entraram são os votos que saíram o boletim de urna é afixado na sessão então se eu já tenho uma garantia de que os votos que entraram são os que saíram eu posso depois fotografar o QR Code e atestar também se eu não tenho nenhum problema de segurança na transmissão desse dado até o TRE então toda a sessão totalizada aqui corresponde a um boletim de urna que corresponde a uma urna que foi auditada não todas auditadas mas por amostragem mais uma barreira de segurança ou um mecanismo de verificação de segurança que nós temos do processo ou da urna eletrônica aqui especificamente é o teste público de segurança esse teste já teve edições em 2009 2012 16 e 17 ele consiste em permitir que qualquer interessado inscrito e normalmente eles são do meio acadêmico possa trazer a sua tese ou vir testar a urna ele tem acesso aos códigos fonte e tem acesso ao hardware da urna isso demonstra muita maturidade e transparência da justiça eleitoral inclusive o TSE esse evento é feito no TSE ele paga passagem e hospedagem desses participantes para poder facilitar a vinda deles e poder fazer os seus testes para verificar o grau de confiabilidade ou as vulnerabilidades da urna eletrônica diferentemente do que alguns alegam e alguns até que participaram já desses testes esse evento ele não se presta exatamente a comprovar que a urna é segura esse evento o objetivo do TSE é justamente encontrar vulnerabilidades eventuais vulnerabilidades da urna para que elas sejam corrigidas em tempo algumas foram encontradas sim nesses eventos que já aconteceram e todos eles foram corrigidos e apresentados depois aos participantes que puderam validar se a correção atendia aos critérios de segurança para a continuidade do projeto outro mecanismo importante é a biometria a biometria garante que cada eleitor um voto e esse ano a gente vai ter como já foi apresentado aqui mais de 86 milhões de eleitores cadastrados na biometria esse mecanismo permitiu encontrar algumas duplicidades de inscrição como por exemplo lá o primeiro o primeiro retângulo do gráfico uma biometria em 52 inscrições diferentes então o TSE faz um batimento agora desse cadastro biométrico e identifica onde há duplicidade de impressão digital a mesma biometria é assim encontramos coincidências de biometria em 25.939 situações claro que esses eleitores estão em situação irregular e não vão poder votar bom a gente está chegando já estou chegando quase ao final da apresentação mas eu queria acontecer também umas considerações não técnicas para tentar trazer elementos para averiguar se o sistema é seguro ou não um deles é a alternância do poder a gente pode verificar que em uma eleição na eleição federal os partidos principais partidos concorrentes foram desde 94 modificando o seu desempenho ao longo dos estados e a gente vê inclusive que agora a gente vem num processo contrário então o que demonstra que essa alternância ocorre essa alternância é um fato isso os cientistas políticos podem falar com melhor propriedade do que eu então assim a gente verifica que essa alternância acontece se um grupo se um determinado grupo econômico ou político tivesse o poder de controlar os resultados essa alternância não se verificaria aqui também um exemplo infográfico do G1 em 2010 e em 2014 a diferença do desempenho dos partidos ou melhor qual o partido vencedor para o cargo de governador em cada um dos estados então a gente verifica que em grande parte deles não houve a manutenção do mesmo partido no poder demonstra alternância outro fato que eu queria trazer aqui que também é sempre motivo de alegação que o voto eletrônico só é usado no Brasil nenhuma grande democracia do mundo utiliza o voto eletrônico isso não é verdade a gente pode ver aqui que a maior parte dos países utiliza algum tipo de votação eletrônica seja votação nacional subnacional ou uma combinação de ambas aqui a gente tem o resultado de um estudo um estudo feito sobre a integridade do processo eleitoral pela universidade de Harvard o Brasil ficou em 27º lugar na frente de Japão e Estados Unidos em termos de integridade do processo eleitoral mas mesmo assim a gente pode dizer nossa mas se o nosso processo é tão seguro por que nós ficamos em 27º e não estamos entre os primeiros lugares porque esses estudos eles levaram em conta diversos aspectos do processo eleitoral e a gente pode verificar aqui que os elementos que acabam levando puxando para baixo o nosso índice eles não são internos à justiça eleitoral eles não estão no controle da justiça eleitoral eles são mais relativos a financiamento de campanha e cobertura da mídia e aí é que eu faço essa observação da importância dos veículos de comunicação no processo eleitoral da responsabilidade dos veículos de comunicação no resultado desse processo trago aqui essa reflexão então eu estou chegando ao fim da apresentação eu trago aqui trouxe aqui estou trazendo aqui nessas imagens alguns também além de itens que eu abordei alguns outros itens que não foram abordados para que a gente não precisasse alongar demais mas que são outros mecanismos de segurança ainda à disposição são diversos e também não estão todos relacionados aqui eu espero ter com essa apresentação trazido um pouco mais de informação e tentado espero ter conseguido trazer alguns elementos para que possam elementos que possam facilitar o trabalho dos senhores e dizer que a gente está à disposição para esclarecimento e aprofundamento de cada um desses temas caso haja necessidade de uma pauta específica o que eu posso afirmar por fim é que a urna eletrônica está a serviço da democracia há mais de 20 anos e sem que a gente tenha notícia de alguma fraude comprovada então é essa reflexão que eu trago aos senhores muito obrigada fica aberta as perguntas então nenhuma lá atrás primeiro bom dia Luiz Meneguin grupo RIC a senhora colocou ali a existência de 25 mil eleitores em situação irregular em função da biometria você poderia relatar como é que isso aconteceu e por que que tem essa quantidade tão grande de eleitores nessa situação faltou eu acho que trazer esse elemento para apresentação do ter mencionado essas inscrições aconteceram em em estados diversos ou em municípios diversos elas não são todas na mesma zona eleitoral então o que que acontece na maioria dos casos imagino todos eleitores com documentos falsos comparecem à justiça eleitoral porque havendo uma integração entre a justiça eleitoral e a receita federal para a expedição do CPF hoje para validar um CPF novo e que seja talvez até fruto de uma ação criminosa é preciso também uma inscrição eleitoral então essas pessoas já munidas de documentos falsos e falsidades que não puderam ser detectadas no atendimento conseguiram fazer uma nova inscrição eleitoral só que essa inscrição não passou pela barreira da verificação da biometria então o sistema faz um batimento das digitais coletadas e quando ele encontra coincidência é feito um estudo mais aprofundado para verificar se isso é uma coincidência dependendo do score ou se ela é uma coincidência idêntica se se for idêntica então isso é o eleitor já imediatamente se torna em situação irregular e também havendo indícios de crime isso é reportado ao ministério público para apuração só guardar o microfone que aí fica gravada a tua pergunta também oi é Giovanna da Rick de novo eu queria saber cada urna é montada para uma sessão específica exatamente porque ela não funciona bom concluí e se der um problema numa urna daí tem uma outra urna para cada uma dessas sessões tem uma urna reserva ou como que funciona isso as urnas elas tem o software de votação que é idêntico em todas elas e os dados de candidatos e eleitores porque ela não funciona em rede é que nós precisamos ainda que o eleitor compareça naquele lugar naquela sessão porque é lá que vai estar o dado dele e aí esse mecanismo de segurança não nos permite facilitar tanto assim a vida do eleitor mas nós para a eleição como isso é comum acontecer o equipamento eletrônico como qualquer equipamento ele apresenta defeitos nós já deixamos configuradas urnas de contingência como é que funciona a urna de contingência ela já contém o software de votação aquele software assinado de votação mais os arquivos dos eleitores e candidatos estão na urna defeituosa então essa urna é levada essa urna de contingência é levada até a sessão após os primeiros procedimentos que às vezes desligar e ligar já volta a funcionar não conseguindo então vem a urna de contingência na hora ali na presença de todos dos fiscais e dos mesários o lacre é rompido nós retiramos as mídias de resultado dos resultados que já estão ali até aquele momento e também a flash com os dados dos eleitores e dos candidatos transferimos para uma urna de contingência lacramos naquele momento e a votação prossegue como se fosse a mesma urna então os votos que tinham sido apurados na primeira passam para essa segunda e depois continua a votação com os eleitores inclusive o registro de quem já votou para que não possa haver o voto novamente e daí por exemplo para a votação naquela urna chama o pessoal do TRE até que seja normalizado isso exatamente então pode demorar pode demorar pode demorar e nessa eleição isso ainda é até mais complicado porque nós vamos ter seis votos então já vai ser uma votação demorada e se a gente tiver algum problema de defeito e natural que haja a gente trabalha para não ter mas um ou outro caso sempre acontece tanto que a gente tem as urnas tentamos criar uma estratégia de deixar postos de suporte mais próximos de uma área como por exemplo aqui se nós pensarmos na ilha nós temos ou equipes volantes ou postos de suporte avançados com algumas urnas para atendimento mais rápido dos locais que são mais distantes e numa hipótese isso pode atrasar o fim de uma votação? pode a gente pode ter ocorrência de filas principalmente nessa votação agora que já vai ser demorada se a gente tiver ainda uma interrupção da votação ao longo do dia a gente pode vir a ter filas no final do dia sim mas todo mundo vai votar? todo mundo quem chegar até as 17 horas vai receber 100 e vai poder votar Paulo da RIC TV se por acaso der algum problema nesse cartão flash onde tem os dados dos eleitores qual que é a solução para esse problema? se nós tivermos um problema sem solução no cartão aí nós temos que ir para a votação convencional mas é raro acontecer nós tivemos um caso que não foi possível recuperar e na verdade não foi nem o cartão de eleitores não foi com os dados dos eleitores porque essa mídia até poderia ser gerada mas a mídia de resultados se a gente tiver algum defeito que não consiga ser recuperado nem em processos de contingência depois posteriores aqui aí a gente tem a perda desses dados mas isso é muito raro acontecer quando perde na verdade a impugnação ela vem sempre externamente então se alguém entender que há algum indício de fraude seja pelo defeito da urna ou por qualquer outra situação atuação dos mesários por exemplo aí pode oferecer uma impugnação àquela sessão e aí é a sessão como um todo a todo o funcionamento dela não só da urna eletrônica e aí sim isso vai se transformar num processo e com todos os desdobramentos de produção de prova para se decidir ao final se houve problema ou não agora que eu lembrei de uma pergunta só que eu não sei se você é a pessoa ideal para eu fazer que é um tema que sempre volta que é a história de mais de 50% de votos brancos e nulos anula a eleição o que eu me lembro quando eu pesquisei por isso se soubesse pode me dizer se eu estou enganado até porque eu lembrei do termo urna impugnada que quando é mais de 50% de urnas impugnadas se anula uma eleição no caso de votos brancos e nulos não tem nada a ver porque o que vai para a contagem são os votos válidos que são pessoas que votaram é isso mesmo é isso mesmo esse é outro objeto de fake news de boato que se espalha e isso é recorrente isso eu lembro do tempo das correntes de e-mail já vinha essa essa coisa de vota todo mundo nulo porque a gente anula a eleição não, não anula a eleição o voto nulo ele é um voto que é computado sim como nulo mas ele não serve de nada assim como o branco agora o branco até tinha uma validade anteriormente a 97 agora não tem mais então o branco e nulo ele equivale em termos de valor e só dentro do cômputo dos votos válidos é que a gente vai ter o resultado da eleição então votar nulo não anula a eleição essa nulidade que trata de mais de 50% de votos nulos é no caso de impugnação de sessões que acontecia com muita frequência no tempo do voto em cédula na apuração ou fraude de mesário ou n motivos n razões que levavam às impugnações de sessão hoje com o processo automatizado é muito mais difícil o que acontece às vezes para levar a nulidade que a gente tem visto principalmente em eleições municipais mas tivemos duas de governador agora recentemente o Amazonas e Tocantins que voltaram as urnas para eleger governador foi a situação do candidato aí o voto dele foi considerado válido mas por uma conduta irregular os votos dele foram anulados ele não poderia ter participado seja por compra de votos seja por conduta vedada se caçoa o diploma dele e aí então esses votos anulados se superarem os 50% podem anular a eleição ou agora com uma novidade da reforma eleitoral se ele for o mais votado basta ele ser o mais votado e ter os votos anulados já anula a eleição também esse assunto até tem sido motivo de pauta eu já dei duas entrevistas essa semana sobre isso realmente é um tema muito recorrente mais alguma pergunta? bom, muito obrigada então a gente está à disposição como eu já falei por meio da assessoria de comunicação para qualquer outro esclarecimento seja hoje ou em outro dia obrigada 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 Obrigado.